Oremos a Deus de Misericórdia. 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 O mal que eu não quero fazer, às vezes eu faço. Que a Tua Misericórdia tome conta de mim. Me ajude a controlar e a purificar o rio da minha vida. Sei que não mereço, mas peço o Teu perdão. Não peço porque eu mereço, mas porque eu preciso. Faz de mim um coração penitente. Mesmo que não admita que eu pequei. Mesmo que não admita que eu errei. Mostra-me onde eu errei. E mostra-me onde eu posso acertar. Repara o meu coração. Revolve-me o desejo de louvar. A capacidade de perdoar. E a coragem de assumir meus erros. De reparar por eles. Ensina-me a perdoar e a pedir perdão. Quero ser um coração penitente. Amém.